Um pulinho, dois pulinhos, três pulinhos, quatro pulinhos, cinco pulinhos, seis pulinhos, sete pulinhos, oito pulinhos, nove pulinhos, quer ver? O que vocês fazem pra se divertir por aqui? Bem, bom, hoje temos um torneio de pokers no centro, de regressa. Uh, primeiro você, senhor canarideiro. Uh, o que é que está aqui em cima? Ah, bom, eu e ela fizemos um acordo. Hum! Uh, o que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau.